Olha que skin espetacular, que skin linda. Vai bater de frente e sim quarrar o caso ela entre no jogo, porque ela é espetacular, cara. É linda demais, 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 demais. Você conhece o Swap.gg? Entre agora, logue com a sua Steam, coloque seu Trade RL e troque suas skins instantaneamente. Swap.gg, o link do site tá na descrição. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. Eu tô devendo gameplay pra vocês, mas pra quem assistiu o meu vídeo de ontem sabe que eu não estou trazendo gameplay, porque eu estou banido, né? Eu tomei banho sete dias por dar TK. É isso que dá, ficar jogando com o Paulinho, né? Você ficar nervoso e dar TK. Brincadeira, galera. Mas eu realmente tô banido. Falta ainda aí pelo menos uns dois dias pra eu ser desbanido. E aí, eu irei voltar com tudo com as gameplays aqui no canal. Até porque agora, pessoal, eu estou com um novo monitor. Os profissionais de CSGO costumam utilizar o 144. Eu estou com um de 240. Ou seja, eu estou basicamente com o melhor monitor pra jogar CSGO do mundo. Caso você queira conhecer o meu monitor, eu vou deixar o link aí na descrição. Vai ter lá meu monitor. Então, acesse lá. Veio direto da Kabum, né? A loja mais barata e mais segura hoje que tem no Brasil, pelo menos na minha opinião. Então, mano, não perca tempo. Vai aí na descrição e veja qual é o meu monitor. Eu tenho certeza que você vai querer. Enfim, pessoal, hoje eu estarei mostrando para vocês algumas skins que podem entrar para o CSGO em uma futura caixa, em uma futura operação. Skins que estão com grande destaque no workshop e que provavelmente, sim, um dia estarão dentro do jogo, né? Pra galera tentar ganhar, comprar na comunidade. Caso você goste de alguma dessas skins e quer que ela entre no CSGO, é só você ir lá no workshop da Steam, procurar pelo nome da skin e votar que, sim, você tem interesse em ver essa skin dentro do CSGO. Eu estarei mostrando nesse vídeo seis skins muito bonitas que eu tenho certeza que, caso entrem para o CSGO, elas terão uma aprovação gigantesca da comunidade. E uma delas, cara, mano, talvez venha a ser aí uma das skins mais raras para aquela arma. Já vocês vão descobrir. Calma, não vou ficar dando muito spoiler, não. Antes de começar a apresentar essas skins pra vocês, eu quero lembrar que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de uma K47 Neon Rider. Uma K47 muito linda, talvez a mais bonita do jogo. Então, caso você queira muito ter essa K47 no seu inventário, não perca tempo, corra agora lá no meu Instagram. É só pesquisar, arroba cachorro 1337. Aí você tem que me seguir, curtir o post do sorteio e marcar dois amigos nos comentários. O resultado do sorteio sai em nove dias, então não perca tempo, corra agora lá no meu Instagram. Participe do sorteio. E em breve eu estarei fazendo um outro sorteio também lá no meu Instagram, com mais skins, com skins mais caras. Então, se você não ganhar dessa vez, fique tranquilo. Que na próxima a sua chance já será bem maior. Enfim, pessoal, sobre as skins, eu quero começar mostrando aqui pra vocês uma Desert Eagle. A Desert Eagle Fallen Wayhor. Não é uma Desert Eagle muito colorida, com as cores fortes. Porém, eu achei o desenho dela muito interessante, muito diferente. Não é muito comum você ver esse tipo de skin no CSGO, mas eu particularmente gostei bastante. Tem uma boquinha ali com um olho na ponta, eu achei demais. Tenho certeza absoluta que caso essa skin entre para o CSGO, ela não virar com aquela raridade vermelha, né? Que é a maior raridade possível para as skins. Também não acho que ela virar pela raridade rosa, eu acho que vai ficar ali no roxinho. Porque mesmo sendo uma skin bonita, né? Diferenciada. Ela nem se compara com as próximas skins que eu irei mostrar para vocês. Porém, coloquei ela aqui no vídeo porque eu achei bem diferente. Gostei do estilo dela. E eu tenho certeza que alguns de vocês vão gostar também. Agora, pessoal, uma skin de UMP. E essa skin tem bastante chance de entrar para o CSGO, porque essa mesma skin para outra arma, que no caso foi a Glock, já entrou para o CSGO, né? Sendo lançada numa caixa bem recentemente. Que é nada mais ou menos que uma UMP Monrise. Essa mesma skin já existe para a Glock. Eu acho que vocês, né? Reconheceram. Basicamente mostra uma cidade com a luminosidade bem focada na cor roxa. E tem ali uma grande lua. E essa lua é o destaque dessa skin, porque ela tem diversos patterns e em cada pattern a lua está posicionada em um lugar diferente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o pattern mais raro da Glock Monrise, né? Que é exatamente a mesma skin. E eu gosto bastante dessa skin, pessoal. Ainda mais por ser uma skin focada na cor roxa. Vocês estão ligados que eu amo roxo? Já vou avisando que caso essa UMP seja lançada no CSGO, ela com certeza será a UMP do meu inventário. Porque, manos, é linda demais, cara. É linda demais. E caso essa UMP venha para o jogo, ela terá um pattern super raro. Que é uma estrelinha que pode ficar na parte da frente, ali na ponta da UMP ou na parte de trás. Eu acho muito legal esse tipo de skin que tem diversos patterns e um pattern, né, misterioso. Não misterioso, mas bem raro e que aumenta bastante o valor da skin. Agora uma skin de SG553. Muito da hora que pode vir aí para o CSGO. Eu gostaria que viesse, porque existem poucas skins legais para essa arma no jogo, né? É uma arma que ninguém joga, né? Poucas pessoas a utilizam no COMP. Normalmente quem a utiliza mais são pratas ou bot. Literalmente bot. Bot do jogo mesmo. Bot adora comprar essa arma. E eu quero mostrar aqui para vocês essa SG Falcão, cara. Eu achei ela espetacular. Gostaria muito que essa skin entrasse no jogo. Porque, como eu já disse, não tem skin bonita para essa arma. E ela se tornaria a skin mais bonita para essa arma. Pelo menos na minha opinião. Provavelmente eu iria pegar essa skin para o meu inventário, né? Então se essa skin entrar no CSGO e futuramente eu, sei lá, vier a montar um inventário completo novamente. Com skins para todas as armas. Essa será a minha skin de SG. Gostei demais, cara. Demais, demais, demais. Agora chegamos nas três skins mais bonitas desse top 6 que eu montei para vocês. E ó, essas skins aqui, cara. Nossa, a partir de agora é só as skins... Olha, é só skin top. Só skin top. Começando pela Alp Venom Strike, cara. Manos, olha que Alp espetacular. Eu gostaria muito, cara. Muito que essa Alp entrasse no jogo por um único motivo. Você tem uma Alp muito bonita azul no jogo que é a Medusa. Você tem uma Alp muito bonita no jogo amarela. E um pouco de vermelho ali, né? Porque envolve fogo, que é a Dragon Lore. Porém, não temos nenhuma Alp focada na cor verde. É, não temos. Tem sim skins de Alp verde, eu sei. Não precisa sair comentando. Mas skin bonita, skin rara, skin para duelar assim com Medusa e Dragon Lore, não temos. Eu acho que essa skin aqui, pessoal, se equivale a essas duas que eu citei. A Alp Dragon Lore e a Alp Medusa. Ela é muito bonita. Basicamente, é uma serpente, né? Uma cobra que, sei lá, parece que está enrolada na Alp. Se você não percebeu, o scope, ele é desenhado como se fosse a pele de uma cobra. Eu não tenho palavras, juro. Eu não tenho palavras para descrever essa WP. Eu acho, sim, que ela poderia entrar no CSGO ou ela ou alguma outra skin desse nível, né? Mais focada na cor verde. Porque não tem nenhuma skin de Alp verde de uma raridade alta no CSGO. E acho que essa Alp aqui se encaixaria perfeitamente nesse padrão. Gostei demais, cara. Demais, demais, demais. Agora uma skin de pistolinha que eu acho que deveria entrar no CSGO. E caso entre, seria da raridade rosa. Que é nada mais, nada menos que a P250 Dragão Reverenciado. Olha que skin linda, pessoal. Ela lembra muito aquela CZ Xianglui. Que vocês sabem que é a minha CZ preferida. Eu amo a CZ Xianglui. Eu gosto de skin dessa cor. Eu gosto de skins nesse tom. E com certeza, se essa skin for lançada aí no CSGO, eu irei adquirir ela para o meu inventário. Acho que ela bate de frente com aquela lágrima de crocodilo. Que hoje é a P250 mais bonita do game. Gostei demais dessa skin, pessoal. De verdade, gostei demais, demais, demais. Estou torcendo muito para que ela entre no CSGO. Eu tenho certeza absoluta que caso ela entre, ela vem na raridade rosa. Ou então até vermelho. Mas vermelho eu acho que não. Que vem na rosinha mesmo. Agora, pessoal, seguinte. Essa última skin que eu irei mostrar para vocês é o destaque desse vídeo. E eu estou sentindo que essa skin vai entrar no CSGO. E ela vai entrar para bater de frente com a M4A4 Raul. Eu estou falando da M4A4 Kill Confirmed. Sim, Kill Confirmed 2018. O Tunemelt é um britânico famoso por já ter colocado algumas skins dentro do CSGO. A mais famosa delas é a USP Kill Confirmed. Eu já tive diversas vezes a USP Kill Confirmed. Acho que se não é a USP mais bonita do jogo, só perde talvez para a Neonoyer. É uma USP espetacular. Gosto bastante. E ela foi criada exatamente pelo Tunemelt. E o Tunemelt, pessoal, que conseguiu colocar essa USP Kill Confirmed para dentro do jogo. Ele já tentou também, diversas vezes, colocar essa mesma skin, só que para M4A4 e M4A1S. Só que... Só que é o seguinte. A Valve não gostou. E essas skins não entraram para o jogo, né? Vocês podem ver aí que ele criou uma M4A4 Kill Confirmed exatamente igual à USP. E ele também criou uma M4A1S exatamente igual à USP também. Só que agora ele criou uma nova versão da M4A4 Kill Confirmed. Que, na minha opinião, ficou muito mais bonita. Muito mais bonita que aquela versão antiga, exatamente igual à USP. E eu estou sentindo, cara. Eu estou sentindo que essa skin vai entrar para o CSGO. É M4A4 Kill Confirmed de 2018. Olha que skin espetacular. Que skin linda. Vai bater de frente e sim co-arrar o caso ela entre no jogo. Porque ela é espetacular, cara. É linda demais, 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 demais. E lembrando, pessoal, que essa skin pode sim entrar para o jogo. Porque temos um caso parecido que aconteceu bem recentemente até. Vocês sabem que tem aquela USP, né? Que é a USP Neonor. E já lançou também, já entrou no jogo. Uma M4A4 praticamente igual à USP. Com o mesmo nome, né? Neonor. E fez bastante sucesso. Então eu acredito que sim. Essa skin pode entrar para o CSGO. Eu gostaria bastante, sério. Não sei se eu a colocaria no meu inventário, né? Eu não tenho certeza ainda se eu prefiro ela ou a M4A4 HAL. Admito que eu ainda prefiro um pouquinho mais a M4A4 HAL. Só que não dá para negar que essa daqui também é muito bonita, pessoal. É muito bonita. E lembrando, caso você queira ver essa skin dentro do jogo, vai aí na sua Steam, né? Vai no workshop, no caso a oficina em português. Pesquise por SM4A4 e vote que sim, você quer ver esse item no Counter Strike Global Offensive. E ó, já vou avisando que caso o feedback seja insano, até de conseguir bater uma meta aí de 7 mil likes nesse vídeo. Logo na próxima semana eu estarei mostrando outras skins que também podem entrar para o CSGO. Porque isso daqui são só algumas. Eu conheço muitas outras que sim, tem grandes chances de entrarem aí no jogo. E é isso aí, pessoal. Lembrando que no canal do CSGO1337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias por conta própria às 19 horas para não perder nenhum vídeo, né? Porque não é sempre que o YouTube manda os vídeos para os inscritos. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! I'm a putu ride on. Kick from California. Trying to make it a life. It's golden neighborhood at our dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own. But sometimes it gets cold like. Oh, 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 oh